Pode colocar aqui, Mari. Era da Coral. Então, esse eu tenho. É um mais coral clarinho, sabe? Oi, gente! Bora começar a live de hoje. Nós não finalizamos, tá? Eu vou começar agora porque é que a unha da Mari a gente fez quinta, Mari? Quinta, né? Foi. Lá no Insta. Daí a gente acabou esmaltando e passamos cora. E cora dura muito bem, gente. Ó, tá todo mundo perguntando porque você tá chateada. Esperar o pessoal ir entrando pra eu comentar o que aconteceu. Ai, ai. Mandando boa noite. Me pegou de surpresa. Boa noite. Ô, mas diminuiu bem aqui a cutícula de baixo. Dá só pra esmaltar. Sim, sim. Aqui elas vão só esmaltar hoje. Eu fiquei procurando ela. Então, menina. Já tem a mais grossinha de fora mesmo. Isso, a pele, né, Mari? E ela tá um pouco ressecada também. Dá super pra passar, tipo, né? Na correria, assim, fazer esse efeito. Ficou bonito. Eu gosto de vermelho. E ele é bem alaranjado, né? Ficou bem alegre. Tá quentinho a sua mão. É bom que eu esquento. Eu gostei do da Paisla também. É laranja ou dela, né? É bem laranjão. Coleção nova. Depois eu te mostro o restante. Acho que tá ali atrás. Tá. Ah, é coleção nova da... Da Cora. Da Cora. Chegou no sábado. A Nanda Vale. Boa noite. Sou de Belém. Amo seus vídeos. Boa noite. Obrigada. Edina. Boa noite, lindona. Boa noite. A Sônia. Boa noite, Fran. Boa noite, modelo. Boa noite. Boa noite. Letícia. Boa noite, Fran. Consegui voltar a assistir suas lives. Ah, eu vou conseguir tirar um print aqui da tela. Ai, gente. Que ótimo. Fica aí. A Dani. Boa noite, meninas. Fabiana. Oi, Fran. Boa noite. Oi, Fabi. A Ed... Edivan... Edivanária. Edivanária. Acho que é isso. Oi, Fran. Tudo bem? Oi, tudo bem? E você? Boa noite, gente. Bora entrando na live. Ó, quem tiver entrando, já deixa o like aqui. Dá a curtida pra ajudar, tá bom? E eu fico bem feliz com a participação de vocês. Não custa nada. Dá um likezinho. Ai, não doca leve. Gente, bora fazer o maniô. A Elayna. Boa noite. Maravilhosa. Boa noite, modelo. Boa noite, gente. Vou colocar assim. A Denise. Boa noite, meninas. Maria Gabriel. Cheguei na melhor live. A Dani. Oi, boa noite. Beijo. Já cheguei curtindo. Isso aí, Dani. A Adriele. Boa noite. Boa noite. A Maia. Mari, você é linda. Ai, obrigada. A Cássia. Boa noite, linda. Estava esperando sua live faz uns 15 minutos. Eu que atraso. É, gente. Culpa da Marielle. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui. Itainara. E eu esperando no Instagram. Hoje é aqui, ó. Avisei mais cedo. Agatha, esse marmorizado vai me ajudar muito. Tentei fazer e não deu certo. Então, gente. Tem vários vídeos já que eu postei. Deixa eu ver se foi certo. Vou esperar carregar. Tem vários vídeos que eu coloquei no Instagram e aqui no YouTube. Ensinando, né? O passo a passo. Mas hoje eu pretendo, né, fazer... Tá com eco. Com esses dois... Ai, vou mostrar. Tô ansiosa. Com esses dois tons. Porque a Dona Marielle... Eu adoro chamar de Dona Marie... Tem que ser doutora, né, Mari? Ela quer passar... Ela queria, né, esse tom rosado. Que ela bateu o olho semana passada e falou... Fran do céu. Que maravilhoso. Bem delicado. Parece Danone, né? E aí eu pensei de fazer com esses dois, gente, ó. Tá vendo? Vamos ver. E eu quero colocar a folha de ouro. Ela falou que pode ser. Mas vai que muda de ideia até lá, né? Aí eu mudo o título da live. Não, vai ficar lindo. Mas acho que vai ficar top. Vai ficar super delicado. Isso. Aí vocês ficam aí até o final pra acompanhar todo o passo a passo. Gente, temos mais de 200 pessoas. Bora curtir, por favor. Pra curtir, tem que fechar o chat. Clicar no joinha. E voltar aqui depois. A Mari, Mari Gomes. Oi, boa noite, meninas. Vocês estão bem? Boa noite, Mari. Estamos bem. Mas eu tenho uma coisa pra contar pra vocês, gente. O que vocês acham que aconteceu? A Mari já sabe. Ela ficou triste junto comigo. A Marla Gonçalves. Boa noite. Hoje consegui chegar no começo do vídeo. Isso aí, assim, que é bom. Fica aí com a gente até o final, então. A Denilze. Oi, meninas. Cheguei. Já amei o tema da live. Marmorizada. Olá, Denilze. A Lorena. Conta logo. Para de grata. Não é graça. É porque daí todo mundo escuta. Esperar o pessoal ir entrando. A Andreia. Boa noite. Abraço aqui de Uberaba, Minas Gerais. Oi, Andreia. Abraços. A Fabiana. Sempre estou aqui, Fran. Amo suas lives. Obrigada, amor. Marleuzi. Boa noite, Fran e Mari. Sou de Campinas. Oi, Marleuzi. Tá pertinho de mim, Marleuzi? Ela sempre tá nas lives. Eu lembro pelo nome. Lorena. Boa noite, meninas. Qual acetona é essa? Essa é a Lutex, gente. Ela é simplesmente perfeita, né? Eu removo escuros aqui com bastante facilidade. Ela não mancha e não resseca. A Priscila, a Jess e a Josefa mandaram boa noite, Fran. Boa noite. A Janete. Olá, minhas lindas do coração. Cheguei cedo. Beijinho grande. Janete de Portugal. Oi, Janete. Maravilhosa. Sempre aqui com a gente. Dorme não, hein, Janete. Aguenta aí. A Shirlene. Boa noite, meninas. Boa noite, Shirlene. Ó, vou colocar só essa mão aqui pra amolecer e aí eu conto pra vocês. O que que houve? Que eu fiquei chateada. A Raíssa. Fazer campanha pra ter live da Fran todos os dias. Elas vão lançar já já na hashtag, Mari. Queremos live todo dia. Fran, hashtag live todo dia. A Maria Gabriela, Fran, me indica uma cor de um esmalte vermelho bem aberto. Olha, esse que a Mari tava... É um, né, Mari? Bem aberto. Não lembro qual é agora. Acho que eu coloquei lá em cima. Lá de cima. Deixa eu pegar pra vocês verem. Ele é muito top. Virou bem. Ai. Ai, tem na coleção nova. Vou aproveitar e pegar pra vocês verem. Ai, tem um rosinha aqui. Tem? Ah, não, Mari. É ali lá, né? Mas ele tem um efeito bem bonito. Vocês viram a coleção nova, gente? Nossa, olha que lindo esse vídeo. Então, menina, por inverno. Aqui, Mari, ela passou o sué. Hum, lindo. É, bem laranja. Mari, tem sim. Tem sim. Tem? Mas é um pouquinho mais... Sei lá. Bonito, né? Aham. Pera aí. Nossa. Acho que são dez, né? Três, seis, nove. O que que você foi me mostrar? Nossa, que ideia. Esse aqui... Deixa fazer lá no que penses aqui. É o que a Mari tava. É o Red da Cora. E esse aqui foi o que eu usei no sábado... Não, domingo. Na live lá no Insta com a Taisla. Ó. São bem alaranjados, bem abertos. Sweater e o hatch. Agora ela vai ficar em dúvida dos dois, gente. Que lindo. Os rosa é lindo, né? Olha. Isso, né? Mas vamos pensar ali. Esses tão lindos pra próximas semanas. É, pras próximas, né? Mais escuro. Hoje... Hoje é com um dia. Delicado. É bom intercalar. Você tava com o pele... É igual no pé. Tô com um pinkzão. Nossa, ainda, né? Uhum. Tadinha. Marcar o pé. Então, menina, tem que fazer... Fazer esse pezinho. Me too. Na última, a gente não tirou o... A pele zona. Agora vai ter que tirar. Não tem que aguentar. Aguenta, pezinho. Please. A Maria Gabriela. Fran, me indica uma cor de um esmalte vermelho bem aberto. Ah, foi ela. Isso. A Camila e a Itz Carol mandaram um boa noite, Fran. Boa noite, gente. A Andriele. Será que a Fran descobriu um presente do senhor com um anjinho? Não, mas eu não ia ficar chateada, né? Eu ia ficar feliz. Muito feliz, né, Mari? Eu ia pular, gente. Eu ia contar pra Mundo e o Fundo. Nossa. Não ia ficar chateada, então não é isso. A Sueli. Boa noite, Fran e Modelo. Chegando agora no canal e pretendo morar nele. Oh, Sueli. Um beijo. Isso aí. Olha aí, minha calma sofrendo. Deixa. Não, mas abre o botão. Vai apertar assim. Não tem problema. Era que você foi embora, eu te ajudo. Ou você vai assim, minha garota. A Sueli. Boa noite, Fran e Modelo. Chegando agora no canal. Ah, esse aqui eu acabei de ler. Raimunda. Boa noite, meninas. Estou sempre aqui. Me nota. Sou do Maranhão. Oi, Raimunda. Um beijo pra você e todo mundo aí do Maranhão. Ah, Joana. Boa noite, meninas lindas. Boa noite. Carol, vi no Insta que você estava chateada com alguma coisa. Vai se escorrer pra cá. Calma, gente. Eu vou contar. É porque, assim, é difícil eu ficar muito abalada. Mas foi uma coisa que não é grave. Por isso que eu estou alegre ao mesmo tempo. Mas eu fiquei chateada. Tipo assim, ah, não acredito, sabe? Mas é isso. Vou mostrar pra vocês. Eu fiz foto. Eu vou atualizar os comentários. Passando a gente mandando boa noite. Boa noite, gente. Eu trabalho com imagens, né? Vocês sabem. Aí eu fiz foto, eu gravei. Falei, ai, preciso registrar. Que nem me marcou. A Maia. Fran, conta pra Mari do que eu te falei na live de semana passada da minha conta. Ai, Mari. Não vou lembrar. Ela deu um sorrisinho tipo, sério? Gente, ó, então eu passei o repós. Que tá mais ressecadinha a cutícula da Mari. E o amolecedor, que eu gosto. Não tô triste, Elana. Só fiquei um pouquinho chateada. Vou mostrar o que que aconteceu. Vou pegar outro celular, gente. Ai, ai, né? É uma coisa. Vou dar um spoiler. Que acho que já aconteceu com muitas de vocês. É algo assim, do cotidiano da manicure. Cadê vocês? Ó, gente, eu fiz foto. Isso aqui foi 5 horas da tarde. Ó o desastre, gente. Eu quebrei o espaço. Ó, mas na hora eu quis chorar. Porque é um que eu gosto muito. Olha, gente. Chorem junto comigo. Aí, olha aqui. Até a minha lata. Aqui é o Caleb, que eu gritei. Mari. Ele veio me ajudar. Até a minha lata de lixo, gente. Olha isso. Ai. Aí, deixa eu ver aqui o que eu fiz. Eu fiz um vídeo. Ó, só sobrou isso aqui do coitado. Eu até deixei ali no copinho. Ai, gente. Era o esmalte quartzo. Eu gosto muito dele. É um metálico perfeito. Aí, aqui sou eu limpando. A Fabiana. A Fabiana, fora, manda outro. Claro, eu quero outro quartzo. A Fabiana, eu sabia que era isso. Olha, gente. Ai. Vazou muito. Ele fica na penúltima fileira do meu... Eles, né? Os esmaltes da Cora. Ficam na penúltima fileira... Essa, né? Do meu expositor. Tava muito alto. Aí, eu fui mexer o softbox. Mudar de lugar. A face... Caiu. Passou em todas as... Os esmaltes. Aí, caiu no chão, gente. Nossa. Na hora, eu falei... Ai, não acredito. Porque eu tava sem tempo. E assim, eu não queria perder ele, né? Mas foi. Nossa, o dia que eu fiz isso, que quebrei justo o esmaltes importado. Nossa, mãe. Ai, eu quis infartar. Couro. Falei, gente. Podia ser um... Ah, é. Qualquer um, né? É, uma base, né? Que não faz diferença. Base. Agora, cor. Hum... Todo mundo achando que era gravidez. Vocês estão doidinhas que eu fico grávida, né? Acho que o povo... A notícia que mais... O povo espera é essa. Todo mundo. O pessoal me encontra assim... E o neném... Falei, gente, calma. Tem muita coisa pra acontecer. Sim. Não tô entendendo. Sim. Oi, mãe. A mãe acabou de entrar na live. Beijo, mãe. Beijo, pai. Ah, Daiane. Boa noite, Framo. Seus vídeos, mulher. Sou de Paraná Castro. Daiane. Daiane. Beijo, Daiane. Obrigada. Ah, Dani. Já tem ideia da cor de hoje? Essa mãozinha com cheia de manias da Impala ficaria maravilhosa, hein? Ah, acho que foi ela que mandou um direct pra mim. Eu não abri a caixinha ainda. Você acredita, Dani? Qual que é cheia de manias? Ah, não. Ele não é novo, não. Ai, Mari. É um da coleção da Impala. Nova? É dessa aqui, da Ju Paz. Que é esse aqui, ó. Sabe que é gostosa. Que é aquela música cheia de manias. Sabe que é gostosa. Mas o outro, eu não sei onde tá os outros. Tá tudo misturado agora. Que cor que é cheia de manias, gente? Alguém refresca a minha mente? Então, pessoal, eu fiquei triste. Vocês ficam triste também quando acontece isso de quebrar o esmalte? Ainda mais uma cor bem linda. Não tenho repetido, né? Ai, é isso, gente. Tive que limpar tudo aqui rapidão. Porque eu ia deixar no chão pra vocês verem. Mas aí eu tirei foto. Porque senão o cheiro é muito forte, né? Pra deixar assim, jogado. Aí eu limpei rapidinho com acetona. E foi isso. Aparecida. Boa noite, Fran. Moro em Nerópolis, Goiás. Eu adoro as suas lives e aprendo muito com você. Muito obrigada. Hum, Aparecida. Eu que agradeço pelo carinho. Gente, bora curtir. A Sibeli, Fran, quando vai sair o curso online e o valor vai ser acessível ou ansiosa? Sibeli, logo, logo, logo. Tá bem pertinho agora, viu? Tô na reta final. E assim, fiquem ligadinhas no meu Instagram, lá nos stories e nas lives também. Porque na primeira... Assim que eu lançar, eu quero preparar uma coisa bem legal pra vocês aproveitarem. Sabe? Que fique bom. Então, fica ligadinha pra você não perder a oportunidade. Porque as vagas vão ser limitadas. E eu tô preparando uma condição muito especial. Então, assim... Assim que eu postar, vocês têm que correr pra aproveitar. Ah, Bianca. A minha unha quebra muito rápido. O que eu faço? Oi, Bianca. Mantenha sempre com base fortalecedora. Beber bastante água, tá? Tem que cuidar da hidratação de dentro pra fora também, gente. Então, é isso, sabe? Alimentação, sérums fortalecedores, olhinho. Cuidado nunca é demais pra ter fortalecimento na unha, sabe? Marleide. Oi, boa noite, menina. Sou de Ribeirão dos Índios. Oi, Marleide. Onde fica Ribeirão dos Índios? Manda aqui pra gente. Acho que eu nunca ouvi falar dessa cidade. Você é nova por aqui? Ah, Ana Lívia. Oi, Fran. Boa noite. Boa noite, Ana Lívia. Tudo bom? Ariane. Oi, cheguei. Boa noite, Fran Modelo. Boa noite. Oi, Ariane. Boa noite. Marcele. Boa noite, Fran. Primeira vez que assisto ao vivo. Amo o seu trabalho. Fran, você é diva das divas. Fran, manda um oi aqui pra Osório, Rio Grande do Sul. Oi, Marcele. Né, Mari? Um beijo, amor. E muito obrigada mesmo pelo carinho pra você e pra todo mundo aí de Osório, viu? Kelly. Oi, Fran. Boa noite. Tudo bem? Você poderia me tirar uma dúvida? É que às vezes eu tô passando branquinho e tá ficando amarelado. Mas na hora fica amarelado? Se for na hora tem que misturar bem, assim, os componentes. Agita bastante o vidrinho que aí vocês... Você consegue, né, tirar esse efeito. Mas pode ser que seja velho ou muito tempo parado. Verifica a validade também. Só que assim, gente, o branquinho depois de uns dias fica mesmo amarelado. Porque o branco, ele... O pessoal fala que é a ausência de cor, né? Quando é naquelas... Negócio de cartela. É, é paleta. É ausência de cor. É branco ou preto? Ai, Mari... Eu já fiz o meu tono escuro. É legal. Sério? Eu queria fazer. Faz, é bacana. Eu não sigo muito, mas é bom saber. Ô, Mari, e aí... Ela... Elas comentam que tudo que você pôr ali vai pigmentar. Porque não tem cor, né? Sim. E aí, o branquinho é isso, gente. Se você encostar numa roupa escura, vai manchar a unha. Se você mexer com produto químico, vai manchar o branquinho. Ele é uma cor que vai absorver tudo, né? Então, acaba ficando manchado, amarelado. Normal. Independente de marca. A não ser que você use um extra brilho que sele bem, né? A esmaltação e acaba não ficando amarelado. Mas, geralmente, fica. Rosângela. Olá, boa noite, lindona. Manda beijos pra Parnamirim. Parnamirim. Beijo, Rosângela. Lá de Parnamirim. RN é Rio Grande do Norte. A colheita na fé. Aconteceu alguma coisa no seu espaço quando você chegou? Espero que não, Fran. Foi isso mesmo. Faz tempo que ela mandou. Amiga, pode atualizar. Eu vou atualizar, então. Ah, aqui no YouTube fica o horário, Mari. Ó, 7h39 são os últimos, né? No caso. Olha, é verdade. Agora que eu percebi isso. Aqui não aparece pra mim. Sério? Aham. Então é só pra mim, menina. É bom que eu vejo que horas são, ó. Né? Tipo, voltando o controle. Ah, Deusa. Fran, boa noite. Eu gostaria de saber por que o esmalte branco fica craquelado. Então, aí é outro ponto também. Que o extra brilho, ele sela bem, né? Quer comer? Pode comer. Pode abrir. Ui, Jesus. Ah, tá. E aí, gente. Nessa questão de craquelar, ó. Ele vai selar a esmaltação e intensificar a cor e brilho. Aí, unhas mais curvadas. Um exemplo aqui a minha, ó. Nessa curvinha aqui dela, vai acabar trincando. Porque o extra brilho selou. E o branquinho é uma cor que mostra tudo. Como eu disse pra vocês. Aí acaba, quando curva, vai mostrar bem o craqueladinho. Mas fica em qualquer outra. Fica no escuro, no claro, no médio. Entendeu? Boa noite, Antônia. Deixa eu ler rapidinho. Boa noite, Selma. Marleide. Sandra de Ribeirão Preto. Beijo, Sandra. Fabiane. Gilda. Obrigada, Gilda, pelo carinho. Gente, vão curtindo aí, tá? Eu tô de olho aqui. A Sibeli. Lê meu comentário. Quando vai sair seu curso online? Em breve, Sibeli. Não foi ela que perguntou aquela vez? Acho que não, né? Acho que foi outra. Foi outra. Eu cheguei na hora que elas querem saber por que você tava chateada. Nossa. Ah, não, Fran. Jesus amado. Não acredito. Sabia que era isso. Quanto drama, né, gente? Quanto drama. A Elayna pediu mais um, por favor. É, eu tinha colocado. Me mandem aí agora, gente, se tá bom. Ou se tá embaçando. Podem falar, tá? Tô na parte que a sua mãe chegou. Isso. Atualizar. A Socorro perguntou com o que você limpou o esmalte. Eu uso a acetona da Lutex. Socorro. Eu já ouvi falar pra passar açúcar. Já viu? Ah, elas tão perguntando do chão. Oh, meu Deus. Então, assim que caiu, eu limpei com papel, toalha, né? Descartável. E depois eu passei a acetona. Não tem paciência de jogar o açúcar, não? É que esfarela, né? Mas a manchinha fica. Marleuzi. Fran, você usa repó só quando a cutícula é ressecada? E grossa. Quando é bem fina e tá mais macia, eu não uso, não. Porque eu sei que vai amolecer bem somente com o creme. Ah, Vanusa. Oi, Fran e Mari. Na unha vai ter folha de ouro? Eu quero colocar, gente. Vamos ver se vai combinar, né? A Fernanda. Fran, não tira não. Tá perfeito ainda. Ah, o seu, né, Mari? O antigo. A Marielle Lopes. Oi, Fran. Sou muito sua fã. Sou nova aqui. Olha, charada modelo. Adoro. As mares. O dela é com dois L's e Y no final. Sério? A Maria Gabriela Fran já aconteceu comigo também. Acho que do esmalte. Ah, eu tenho. Maria Isabel, boa noite. Amanhã vai fazer a unha do pé e da mão também, depois do almoço? Amanhã... Não vai, não vou. É, então. Ela perguntou. Amanhã, não sei como é que vai ser ainda, gente. A Programation. Neidinha. Que esmalte que quebrou, Fran? Cheguei agora. Foi o da Coro, o Quartzo. Ele é um metálico rosado muito bonito, gente. Ai. A Márcia. Oi, Fran. Qual era o desabafo? Cheguei agora. Eu quebrei um esmalte, gente. Eu acabei batendo a softbox numa fileira do expositor. Aí foi vários esmaltes caindo. E esse, ele caiu lá de cima, bateu na minha bancada e foi pro chão. Nossa, foi uma vez só, assim. Abriu. Ai sujou tudo. Fez uma meleca. Andréia, quais as cores do marmorizado hoje? Eu quero usar um tom rosado que eu recebi da Vult. Esses dois. Eu não sei se lançou. Será que eu posso usar, gente? Eu tô aqui. Deixa eu ver, Mari. Né, vai que às vezes... Porque esse aqui não tinha no site. E na live eu falei, gente, corram lá no site pra conferir. O pessoal foi lá, mas não tem isso. Eita. A Thais, ela ficou toda, toda. Cadê ela, né? Ela falou, nossa, gente, eu tô exclusiva. Ninguém tem ainda. Tadinha. Deixa eu ver aqui, pessoal. Quero conhecer ela. Eu falei pra ela da próxima. Ela vai vir de sábado, Mari. Tá. Qualquer coisa... Ah, é que o Alex não abre de... Não, de final de semana. Ele abre de domingo. Que horas no domingo? No almoço e na... Então, qualquer coisa... É que domingo, acho que ela dá preferência de almoçar com a família do marido, né? Ah. Ô, Mari, peraí. Se ele abrisse no sábado à noite, dá pra gente ir. Então... Tá no... Tá no feed, gente. Deixa eu ver se eles postaram essa. Se não, não tem problema, né? A gente já vai usando aqui. Pra vocês verem como fica. Que é que tem muita maquiagem no perfil deles. E eu tô no perfil deles. Ai, nojenta. Esqueci de... Esse detalhe. Você esqueceu desse detalhe. Ah, gente. Tá aqui, ó. Essa linha que eu vou usar hoje. Então, acho que eu posso usar, né? Ó. A minha família de esmaltes acaba de sair mais quente. Hum... É. Coleção Candy. Pronto, gente. Eu posso usar. Tá liberado. Vivi. Boa noite, Fran, minha querida. Boa noite, Vivi. Boa noite. Tá ruim, Eliane, a imagem? Tá muito longe? Eu acho que tá com tanto zoom já. Mas vai falando aí pra mim. Ah, Sophie. Oi, meninas. Acabei de chegar. Já dei like. Obrigada, Sophie. David. Lindo o seu trabalho. Obrigada, David. Ah, Val. Boa noite, meninas. Boa noite. Josefa. Sou nova aqui. Como é seu nome lá no Instagram? Pra me seguir você. Oi, Josefa. Tá igual aqui no YouTube. Fran Alves. Unhas. Ah, Vivi. Oi, Marielle, linda. Você tá bem muito frio por aí. Boa noite. Aqui tá... Quantos graus será que tá? Hum, Mário, hoje eu não vi. Ah, deve tá uns 18. Por aí, né? Por aí, né? Que agora a noite fica mais geladinho. Tá friozinho. Nossa. Na coisa é muito gelada. Acho que é por causa do prédio. Meu Deus. Mas tem lugar que não bate sol, né? Que nem a sala de casa, menina. Ô, louco. Qualquer hora do dia, você pode entrar meio dia que é um gelo. Se eu deito assim durante o dia, nossa. A minha sala não fica nas extremidades, sabe? Fica no meio? Fica no meio. Então, fica quente. Não, né? Não fica gelada, porque não bate sol. Não bate iluminação. Nossa. Você tem que ir bem agasalhada. Sim. Marina. Boa noite, meninas. Tudo bem? Manda beijos pra Pariquera Açú, São Paulo. Oi, Marina. Pariquera Açú. Pariquera Açú. Acho que eles falam junto, né? É. Pariquera Açú. Tipo assim. Uhum. Abre, 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 abre. É um trava língua, né? Sim. Ô, gente. Um beijo. Obrigada pelo carinho de todo mundo. O Rio que tá sempre aqui nas lives. Mais um, mulherada. Eita, vou dar mais. Mas se ficar embaçado, vocês avisam aí. Porque quanto mais eu aproximo... A Marlúcia. Boa noite, Fran e Mari. Tudo bem? Boa noite, Marlúcia. Estamos. Graças a Deus. E você? A Sibeli. Obrigada pela resposta. Fran, ansiosa pelo curso. Vou acompanhar para não perder. Isso aí, Sibeli. Fica ligadinha. Olha quanta cutícula. Que gostoso. Nem parecia. Ah. Socorro. Você não lê a minha pergunta? Pergunta de novo que eu tive que dar uma atualizada aqui nos comentários. Vai mandando, gente. Gente, se vocês viram que a pergunta não foi respondida, às vezes não foi comentada aqui, pode ir mandando, tá? A Vivi. Qual a cor de hoje? Vivi. Para você e para quem entrou depois, eu estou pensando de usar esses dois aqui, olha. Da coleção nova da Vult, amanhecer e o iluminado, fazer o marmorizado com os dois. Acho que vai dar bom. Em um dedo só, você está pensando? Não sei, quer dois. Você que sabe. O que? Ou o que? Você que manda. Vamos dois, né? Vamos. Sempre eu faço um. Ou diferentes, Mari. Dedo diferente, unha diferente. A Cristiane. Oi, meninas lindas. Boa noite. Olha a delícia. Ah, eu adoro esse canto. Tirar esse canto. Não, você gosta que ele saia, né? É. Gosto de tirar e ver. Ele saindo. Adeus, amigo. Boa noite. A Cristiane. Oi, meninas lindas. Boa noite, Fran e Mari. Já cheguei e já curti. Estava fazendo um caldo de mandioca que eu amo. Já falei. Quem mandar comida aqui no comentário vai ser bloqueada. A Marley. De interior de São Paulo, fica perto de Presidente Prudente Oeste Paulista. Ela perguntou ou ela falou? Ah, ela colocou dois pontinhos. Não sei. É, eu tô aqui no interior de São Paulo, mas eu tô perto de Campinas. Não sei aí se essa cidade tá perto de mim. Acho que sim. A Selma. Boa noite, bonequinha do senhor. Boa noite, Mari. Muitos abraços. Beijo, Selma. A Antônia. Oi, Fran. Boa noite. Boa noite, Antônia. Andresa. Oi, meninas. Fran, não sou manicure, mas adoro ver as lives. Você é muito caprichosa. Obrigada, gente, pelo carinho, viu? Zegislene. Boa noite, Fran e Mari. Boa noite. Boa noite. Tem bastante gente mandando boa noite. O pessoal tá entrando aos poucos, né? Uhum. A Rani, Heloísa, é a Dona Mari? Dona Mari. Tá vendo? Mari até elas gostam de chamar a Dona Mari. Uhum. Dói? Não. Pode ir na fé? Pode. Não tô sentindo nada. Ele é durinho, né? Uhum. É o dedo que eu escrevo. Aí cria mais. É. Márcia. Oi, Fran. O que aconteceu? Qual o desabafo? Tô curiosa. Vim pelos stories do Instagram. Oi, Márcia. Eu quebrei um esmalte, amiga. Tão lindo. Ai, ai. Eu mostrei aqui. Antes, eu vou deixar a live salva. E qualquer coisa, você dá uma olhada depois. Porque eu fiz foto. Registrei tudo, gente. Fiquei bem chateada. Falei, ai, não acredito. Tão lindo. É o metálico quartzo da Cora. Aquele rosado, sabe? Foi isso, gente. Fazia tempo que eu não quebrava esmalte, viu? Nossa. Muito tempo. Janiele. Aquela cliente que tirei bife e não parou de sangrar, que te falei na live passada, só saiu daqui e foi fazer fofoca pra outra pessoa. Nossa. Hoje ela queria horário, mas não atendi. Fiz errado. Nossa. Ah, mas ela falou mal? O que aconteceu? Às vezes, gente, se ela saiu meio mexida porque ficou sangrando, é normal, porque foi a impressão que ela teve. Tipo, nossa. Nossa, eu fui pra ficar com a unha bonita e saí com a unha sangrando. É normal, porque é a impressão que ela teve. Mas depende da forma que ela falou pra outra pessoa. Errada você não está, porque se você não se sente bem com alguma situação, você não é obrigada a ficar aturando. Então, né? Se você ficou bem, é o que importa. Não fez nada demais. A Cristina, passada com essa unha, viu? Inveja branca. As unhas da Mari arrasam por aí, gente. Fazem sucesso. Aí ela pega e fala, ah, é porque a Fran Alves faz. Aí todo mundo, ai, você consegue fazer unha com ela? Ela fica toda, toda, gente. Ela, aham. Consigo. Eu sou top model. Aí, mas ela te colocando a agenda dela, eu falei, não, mas é que eu sou modelo dela. Eu sou top model. Ela chamou, eu estou lá. Eu falo, não precisa falar que eu sou bonita. A Fran fala, ah, eu estou lá. Ah, você pode? Posso? Não, não precisa nem mandar o horário, eu posso. Eu posso. Posso. Eu posso. Até feriados. Até feriados, a gente estava aqui no feriado, na ativa. Eu falo, não precisa falar que eu sou bonita, não. Pode falar, só que as minhas unhas são bonitas e que eu sou de feroza. Já falo, né Mari? Ah, já estava de bom tamanho. Já ganhou o dia. A Maia perguntou se eu estou comendo. Eu estava. Mas eu já terminei de comer, já. Já, já vai beliscar outro pacotinho ali, eu acho. Vanderluza. O que você borrifa na unha? Água, Vanderluza. Ó, só água, tá? Pra ir amolecendo. Gente, vocês juram que a imagem não está embaçada, não está ruim? Que aqui, pra mim, não está muito legal, não. Mas o que vale é pra vocês, né? Então, manda aí pra mim. Como que está? Pediram bastante, Zoom? A Lídia. Boa noite, meninas. Boa noite, Lídia. Tudo bom? Denise. Fran, em algumas clientes, quando faço blindagem, elas reclamam que sai as pontas nos primeiros dias. Sabe me falar por que eu uso os produtos da Cútil? Olha, além de você usar os produtos bons, você tem que caprichar na preparação. Porque é ela que faz toda a diferença também, tá? Então, assim, tem que tirar todo o brilho da unha, né? Polir bem antes. Passar os preparadores pra tirar a oleosidade. E pra que a unha fique ali pronta, né, gente? Realmente bem preparada pra receber os produtos e ter melhor fixação, tá? Se você não usar tudo certinho, ou a mão da cliente é muito oleosa, acaba soltando as pontinhas mesmo. Então, vai fazendo testes. Tenta mudar alguma coisa nesses sentidos e vê se houve melhoria, tá bom? Então, a Neidinha, a cutícula da Mari parece bem fina, não é? É fina, mas é um fino resistente. É tipo a da Ellen, minha irmã, sabe? Eu consigo dar bastante acabamento e deixar mais fundinha, sabe, gente? Eu vou machucar fácil a cutícula dela se eu aprofundar muito. Tipo aqui, se eu faço um corte mais profundo, eu acabo machucando fácil. Porque já tá bom. Ah, Cristiane. Você ficou triste pelo seu esmalte? Eu tô arrasada por ter que dar um tempo na profissão. Nossa, gente. Aí eu estaria bem mal. Por que, mulher, você vai ter que dar um tempo? Desabafa aqui com a gente. Pessoal, estamos com mais de 300 pessoas. Bora curtir e aumentar o número de curtidas, hein? Vocês não estão gostando da live? Hum, tô de olho. Tão simples, gente. Deixar o like não dói. É bem rapidinho. Ah, Marleide. Fran, eu paguei curso com certificado 8 e na prática 350 reais, março. Ela falou em código. Não falou, Mari, em código? Não sei, eu não consigo entender. Eu também não entendi, não. Manda de novo. A Antônia pediu mais um. Eita, Antônia. Acho que já foi aquela hora, Mari. Ah, tá. A Erika. Boa noite, meninas. Não acredito. Quase perdi a live. Terminei de atender a última cliente e vim correndo. Já deixei meu like. Erika de Cabedelo, Paraíba. Hum, eu já vi ela por aqui. Lembrei. Um beijo, Erika. Isso aí. Fica antenadinha aí, tá bom? Por isso que é bom vocês mandarem, pessoal, o nome da cidade. Que aí eu sempre lembro quem é, sabe? Então, vão mandando aí de onde vocês são. Aqui no YouTube sempre fica salvo, né? Os comentários da live no chat. Daí eu consigo ver quem entrou, quem comentou, de onde é, a cidade. Se já é uma seguidora que acompanha sempre as lives. Ah, Regina. Boa noite. Sou nova no seu canal. Você dá curso de manicure? Oi, Regina. Eu estou finalizando o meu novo curso para lançar novamente para vocês, tá? Então, fica ligadinha aí. Eliene. Boa noite, Fran. O que você acha do tripé? É bom mesmo? Oi, Eliene. Tripé para fazer os pés é excelente, viu? Vale muito a pena investir. Bem confortável para cliente, para você também. Ah, Rosana. Fran, me dá uma dica. Quando faço a cutilagem na lateral das unhas, fica levantando pelezinhas. Tem que tirar as marcações do corte, pessoal. Fazendo cortezinhos mais de leve. A Larissa perguntou se vai ter decoração. Vai, Larissa. Você não viu o título da live? Vai ser um marmorizado com folha de ouro. Ah, Gislane. Fran, me tira uma dúvida, por favor. Quando você usa o extra brilho, você também passa algum secante? Sempre passo. Ou spray, óleo, secante express, tá? Ó, a Sophie, mais de 300 assistindo e menos de 200 de likes. Então, gente. Ah, não. Aqui para mim igualou 300 likes. A Rosimari. Oi, Fran. Oi, Mari. Boa noite, lindonas. Deus abençoe vocês sempre. Amém. Oi, amor. Um beijo. Muito, muito obrigada. A Dri Peliculas chegou. Oi, Dri. Maravilhosa. Luana. Fran, a afiação dos seus alicates é da Afilari? Isso mesmo, Luana. Você achou eles? Cris Soares. Boa noite, Fran, modelo e meninas. Boa noite, Cris. David Paulo. Olá, Fran. Meu nome é Alice. Hum, oi, Alice. Tudo bem? Que nome lindo. Tirar o excesso do vermelho, gente, para passar a polidora. Rose Lady. Para a cobertura do esmalte da Dalla é bom? Não sei, pessoal. Não usei ainda. A Janete. Filha, eu pensei que era o seu cabelo. Não entenderes. Eliane, Fran, para você tem zoom, para a gente não. É, pode ser isso, Eliane. Então, assim, vão me falando. Se tiver bom aí para vocês, eu vou mantendo, tá? A Marcela e Fran, você usa a marca de esmalte da Blanca? É bom? Não uso, Marcela. Eu já usei. Já, Mari? É bom? Ele tem aquela tampinha de... Ah, eu já sim, mas foram poucos. É o Rolha, né? É de... Eu ia falar daquele material do vinho, que eu tinha esquecido. Olha. Vanusa. Oi, boa noite. Oi, Fran, boa noite. Boa noite, Mari. Boa noite. Boa noite, Vanusa. Sandra. Pessoal, dá zoom na própria tela do celular. É só clicar e expandir com o dedo. Verdade, gente. Você vai assim na tela? A Val, uhul, primeira vez que consigo assistir ao vivo. Oi, Val. Aí sim. Vou tarantinha aqui do ladinho de Sorocaba. Ó, ó. Ah, eu fui aí, gente, por esses dias. Mas eu não andei muito na cidade, não. Carol, vocês reclamando com 18 graus aqui em Blumenau... Santa Catarina ficou 6 graus no domingo. Meu Deus. Gente do céu. Eu gosto de frio, mas... Não, eu nem saio de casa, minha filha. Eu nem... Ô, gente, eu nem saio. Sabe onde eu quero ir? Monte Verde. É. E é pertinho. E... Como que fala? Campos do Jordão. Uhum. Falam que é frio também, né? É bem frio. E tá aqui do lado, né, Mari? Tipo assim... Tá, gente. Parece um mundo tão distante, né? Não, tem gente que viaja 500, 600 quilômetros ou bem mais e a gente tá aqui do lado, não tá? Sim. Ou lambra. Tem gente que sonha, que se planeja. Gente... E a gente, pra gente, 15 minutos. Eu passo ali na frente, eu fico até falando pra minha avó, minha avó, para com isso, Mariélia. Mas eu falo, meu Deus, que graça tem ficar tirando... Mas tem gente que gosta, você acredita? Tem gente que vem de longe, de excursão, van, ônibus. Van. Ih, Expo Flora. Nossa, é o evento, né? Tô, gente. E pra gente... Mas é sempre assim. Eu vou pra comer. Eu vou pra comer, né, Expo Flora. É sempre assim. Aham. Parece que eu tô vendo alguma coisa aqui. Tem umas coisas muito boas pra comer, aqueles sorvetes de... De... Sorvete diferente. Sabor de pétalas. Aqueles... É... Stroop Waffle da Marte Holanda... Ai, Mari! Mas o quentinho lá deles, menina, é muito bom. Gente, tô passando a base pra unhas fracas da Cora, tá? Tô gostando bastante do... Da textura dela. Nielle. Boa noite, Fran. Tô assistindo pela primeira vez na TV e amei. É muito melhor. Ai, gente. Pela TV é sensacional. Quem tiver a oportunidade de conectar o YouTube na televisão, façam, viu? Fica bem expandida a imagem. E é bem legal pra visualizar na televisão. A Bianca. Quais são as melhores cores de esmalte pra quem é branquinha como eu? A que você mais gostar. Não gosto de ficar impondo tons. Eu acho que... Pode trocar, Mari. Independente de tom de pele, o que você mais gostar é o que vale. Ai, que fofo. Só assim não fica tão delicado, limpa. Precisa de muito, né? Não. O básico bem feito é tudo. A Bianca. Não, essa eu acabei de ler. A... Obrigada, Margarida. investimentos, né? A Carmen. Boa noite, lindas. Boa noite, Carmen. Noelina. Cortou, daí virou aquela meleca. Eu fiquei triste porque é uma cor muito bonita. É um esmalte que eu gosto muito. É o metálico Quarzo da Cora. Depois eu mostro de novo pra vocês como que ficou. Ai, eu limpei já aqui porque senão o cheiro ia ficar muito forte. A Belinha. Boa noite, Fran e Mari. Minha manicura e modelo preferida. Ó, olha a Mari. Estamos... Estamos bem. Bem. A Cris. Sou de Presidente Prudente, Fran. Ficamos na divisa do Mato Grosso. Um pouquinho longe de Campinas. É longe mesmo. Acho que dá umas 5, 6 horas, Mari. A Denilze. A mão da Mari é irreconhecível. Linda demais. Muito linda, gente. A Lorena. Quem é Mari, gente? É a irmã da Fran? Mari sou eu. A Mari é minha modelo, gente. De milhões também. A Selma. Fran, a sua voz está excelente. Fez uso dos chazinhos de cravo? Ô, Selma. Eu não fiz porque eu não comprei o cravo. Eu preciso comprar cravo, menina. Mas eu tomei bastante aquele mel com própolis esses dias. Acho que é bom também, né? Minha mãe que fala pra mim tomar própolis e tal. Aí eu comecei a tomar o limão. Limão. É, limão também. Com mel e própolis. Um pouquinho de água. Mas geralmente é mais o própolis no mel mesmo, sabe? Que aí é docinho. Vai que vai, né? Uhum. E ajudou na voz. Ah, Josi. Boa noite, menina. Sempre estou aqui, mas nunca comento. Josi. Como assim, Josi? Tem que comentar. Tem que participar. Nem que for um oi ou um emoji. A Rafaela. Boa noite, Fran. Ontem pintei e fiz marmorizado com palito e eu amei e aprendi com você. Olha. Beijo. Arrasou, amor. E hoje vamos ter mais pra você se inspirar. A Erika. Boa noite. Fran, uma grande satisfação. Consegui pegar a live ao vivo. Fran, você me inspirou a fazer o curso. Isso aí, amor. Ela falou que você arrasa. Obrigada. A Edith perguntou se a Fran é modelo. De quê? Não. Ah, Fran é modelo? É. Deve ser. A Mari é modelo. Ah, Márcia. A imagem está ótima. Hum, então tá bom, gente. Ai, Mari, acho que rolou um bife. Eu senti. Você nem pra gritar, amiga. A Mari falou que não ia adiantar, porque já tinha puxado. Ai, Gilda, estou vendo pela TV. A imagem tá ótima. Pela TV é top. Eu já falei pra vocês. Quem puder, conecta o YouTube na televisão e veja bem grandão. Josira, boa noite, Fran e Mari. Boa noite, Josira. Aí foi outro. Oi, amiga. Foi mesmo, amiga. Oi, gente. Você sabe que eu acho que a cutícula desse... Ela é diferente, não é? Não é, Mari? Você também já percebeu? Já. E você vem pra me contar, chata. É porque eu tinha uma alergia nesse dedo. Ah. Eu acho que é por causa disso. A unha, eu já percebi que ela é mais atrofiadinha. É por causa da alergia que eu tive. Eu tinha alergia de lavar a moça. Olha, que alergia suspeita. É sério? Detergente, né? Detergente. Principalmente aquele transparente da IP. Clean, né? Alguma coisa assim. Clear. Eu acho que é clear. E aquele... E sabão em pó homo também. Meu Deus do céu. Pipocava? Pipocava. Enchia de bolinha. De água. Aquelas bolinhas de água, né? E aí eu tive... Ele rachava depois de eu ficar com o dedo encurvado assim. Nossa, Mari. Aí sarou. Eu parei de lavar louça e sarou. Ai, era uma treva. Aquelas... Eu sofro de um problema. Eu tenho uma série... Eu tenho uma complicação. Sério? Que complicação? É bem difícil lidar, né, Mari? A Mari relatando, viu, gente? É bem difícil lidar com esse problema. Eu não posso lavar louça. Qual que é o tratamento? Qual que é o tratamento, então? Eu não posso lavar louça. Gente, eu fiz diversos exames. Diversos. E só dava nesse dedo? Só dava nesse dedo. Acho que ele é mais sensível, né? Uhum. Pra você ter ideia, teve um que eu tive que raspar. Tipo, eu tinha que deixar na carne viva e eles pegavam uma lâmina e tinha que raspar. Nossa, Mari. Pra ver se não era uma coisa de dentro de mim. Nossa, fiz vários exames. Aí, eu percebi que... Era só no lavar louça. Percebi que quando eu lavava a louça, começava. Ah, olha só. Ah, mamãe. E luva? O pó da luva irritava, minha mãe. Você acredita? É sério? Eu sei. A minha prima ficava louca porque... Mas tem sem pó, amiga, hoje. É, hoje sim, mas há 10 anos atrás. Fala assim, Mari. Fica quieta, Fran. Então... A minha prima tinha sempre que lavar e eu tinha que secar e guardar. É. Só que aí sobravam os armários pra ela limpar, sobrava o fogão. Nossa, era... É. A Selma, Fran, como você reagiria quando uma pessoa vai fazer a unha pela primeira vez e fica fazendo perguntas da sua vida? Aff, esses dias eu atendi uma, ainda bem que foi a última vez. Primeira e última, né? Porque vou mudar. Ela falou. Então, gente, eu nunca dei liberdade, não. Assim, é normal perguntarem, né? Alguma coisa ou outra da nossa vida porque nós não somos um robô, né? E a pessoa quer interagir, quer conversar. Mas, assim, é só você ir cortando. Se quiser saber muita coisa, é só ir cortar que aí a pessoa vai perceber que você não gostou e não vai ficar perguntando, né? Mas é normal perguntarem, tá? Pode ser cliente, pode ser amiga, tanto faz, né? Então é normal. Aline, boa noite. Sou de Alagoas. Não sou manicure, mas às vezes sinto vontade de fazer curso. Mas acho que não leva o jeito. Na sua experiência, qual a dica que você pode passar? Aline, você só vai saber... Aqui também? Não. Você ajeitou a mão, né? Aham. Você só vai saber se leva jeito ou não fazendo. Eu não levava jeito nenhum pra unha no sentido de noção, sabe? Não sabia pra que servia nada, gente. Porque a minha própria unha, eu não tinha costume de fazer. Eu fiz uma vez ou outra, tipo assim, pra casamento. Pra minha festa de 15 anos que eu fiz 15 anos, eu quis ficar com a unha bonitinha, né? Mas só, sabe? Aí, quando eu fiz o curso, que eu realmente aprendi e me encantei, gente, pela área. Eu comecei a investir, treinar e atender clientes. Pra ganhar meu dinheirinho. Então, assim, antes de fazer o curso, eu jamais imaginava que eu ia me tornar manicure profissional. Com a agenda cheia, barari, barará. Então, é isso. Tem que tentar. A Cristiane, aquela que falou que teve que parar, vai ter que parar um pouco a profissão. Ela voltou? Infelizmente, dei a tendinite no punho, seguida de uma fibromialgia. Estou em tratamento. Se Deus quiser, logo, logo, estou de volta. Amém, amor. E eu também tive início de tendinite no meu punho, gente. E o meu tratamento foi treinar musculação. Pra fortalecer os nervos, né? E os músculos. Porque meu braço fica bem suspenso aqui. E aí, eu falei pro doutor, eu sinto um cansaço no ombro, né? Por conta disso. E o punho ficava meio que aberto. Ele mostrou pra mim no raio-x, eu não entendi nada, né? Mas ele explicou que é por conta de ficar com o movimento repetitivo. Aí, eu fui buscar uma solução, né? E ainda bem que deu certo. Hoje, eu sinto bem menos. Mas é isso, gente. Infelizmente, né? Estamos sujeitas. A Rafaela de Mirandópolis, sempre aqui. Já dei o joinha. Oi, Rafaela. Eu tenho parentes em Mirandópolis. Minha cunhada, meu cunhado mora aí. Meus sogros moram do ladinho em Buritama. Susto. A Selma. Seu carro tá aí fora? Não. Aí. Oi, gente. Aí, é Rafaela, né? De Mirandópolis. Rafaela. Da próxima vez que eu for em Mirandópolis, Rafaela, eu vou postar e você... A gente se encontra, tá bom? A Selma. Quando falo bonequinha, já sabe. Selminha de Embuguaçu, por enquanto. Aham. A Rani, ansiosa para o resultado. Pra onde a Selma vai, será, né? Manda aí, Selma. A Rani, ansiosa para o resultado. A Raquel. Raquel Ferreira de Poá, São Paulo. Oi, Raquel. Elisângela. Boa noite. Como não deixar cutículas picotadas e se ficar? O que fazer para arrumar? Tem que fazer acabamento, gente. Sabe cortezinho bem de leve? Porque são os cortes marcados, aqueles que fazemos mais profundos, que ficam com essas marcações e levantando pelinhas, tá? Então, tem que tirar essas marcações. Luana. Sou de Santa Cruz das Palmeiras Interior. Hum. Já ouvi falar. Ah, Denise. Fran, tô doida para aprender esse marmorizado. Sou de Betim, Minas Gerais. Então, fica aí, Denise. Ligadinha na live. A Rani. Comprei o reposto por causa de Dona Fran. E amou, né? Pode mandar aqui nos comentários. Ah, Beatriz. Estou sempre por aqui. Aprendendo, pois conhecimento nunca é demais. Manda beijo para Pernambuco Paulista. Isso aí, Beatriz, né, Mari? Isso. Exatamente, Beatriz. Obrigada pelo carinho. Beijo para você e para todo mundo aí de Pernambuco. Milena. Fran, tudo bem? Eu fui ver um curso aqui em Pétrio, da minha casa, mas não vi usarem luvas. Não gostei muito. O que você acha? Faça a diferença, amiga. Chega lá e fala, eu uso luvas. Eu sou universal. Eu uso luvas. Ah, Luana. A loja da minha cidade manda afiar com eles. Ah, a loja da cidade manda afiar. Ah, da Filari. Isso. Aqui também é assim, gente. Eu levo numa loja de cosméticos e eles mandam para o pessoal da Filari, entendeu? A Anny, vai lixar as unhas? Eu lixei no início, Anny. A Neidinha, a cutícula da Mari parece bem fina. Esse a gente respondeu. A Sônia, eu sou sua seguidora de Bragança Paulista. Oi, Sônia. Lembro de você. Ah, Josira. Fran, seu tripé é acolchoado. É sim, Josira. Tem uma almofadinha. Então, faz com que fique mais confortável ainda. Que aí é bem macio. Ah, Brenda. Oi, Mari. Qual é seu Insta? Fico imaginando seu rosto. Quero ver de verdade. Vou mandar. Gente, a Mari é linda. Tem um rostinho bem meigo. Manda um oi aí, Mari. E o arroba para elas pesquisarem vocês. Vocês, vocês, você. Eu acho que o resultado, aquelas que eu nem terminei, nem comecei a esmaltação. Já quero fazer um vídeo do resultado. Adoro. Sabe o Reels? Mostra o esmalte e vai para o pá. Mandei aí, gente. Mandei. Tem foto no seu, do YouTube? Não tem. Não chegou para mim, não, Mari. A imagem está ótima. É? Esqueci de botar o arroba. Então, manda de novo. Mandei. Aí, deixa eu voltar para onde eu estava. Aí, Mari. É dois A no Cardoso? É, Cá. Cá. Se não, não dava. Nome de celebridade, né? É. E eu acho que quando fica verificado, você põe o nome que você quiser. É, né? Você viu que agora tem como comprar o selo de verificado? Não sei se é bem assim, não, viu? Se fosse, muita gente já teria feito. Então, eu vi recentemente. Mas não vai ter muita graça. Todo mundo vai ser verificado. Tem que ser por reconhecimento mesmo, né? Fabiane. Fernanda Cristiane. Pessoas mal amadas não liga e continua, amor. Deus é melhor. Acho que ela comentou o comentário de alguém. Ah, ela quer dizer pessoas mal amadas não liga. É. Ou ela falou que a pessoa mal amada não liga para a pessoa mal amada. Isso. Ah, Elisângela. Fran, você borrifa água ou soro na cutícula? Sempre usei água, gente. Luciana mandou um boa noite. Boa noite, Luciana. Gente, bora esmaltar? Bem linda? Bem delicada? Eu sempre vou intercalando, né? Tanto nas mãos das minhas modelos, clientes, quanto nas lives. Então, a live passada foi Cor Forte, né? Que foi lá no Instagram domingo. Aí, hoje eu quero fazer uma delicada aqui com vocês. A Marielle Ferreira me achará. Ah, Marie, uma pergunta. Sem nada a ver com unha. Onde sua mãe se inspirou para pôr o seu nome? Aqui foram minhas irmãs que escolheram. Meu pai que escolheu. Foi, Marielle. Porque ele estudou com uma moça que chamava Marielle. Eu não deixava. Brincadeira. E ele falou que sempre achou esse nome muito bonito. E ele disse, inclusive, que ela morreu de anorexia. Nossa. Mas quando minha mãe descobriu que estava grávida, quase ganhando, né? Ela descobriu que estava grávida de mim. Foi, Marie? Com cinco meses ela descobriu. Ela não sentiu nada. Ai, eu tenho medo disso. Minha barriga fica meio inchada, já fala humor. Não, Fê. Ela simplesmente disse que começou a sentir algo se mexendo dentro da barriga dela. Mas nada, nada. Ela falou para o meu pai, Marcelo, eu não sei o que está acontecendo. Alguma coisa se mexe dentro da minha barriga. Eu não estou com fome, né? Aí ele falou assim, então você está grávida, Dailane, é por isso. Não, não estou. E aquelas que descobrem na hora que vai ganhar? Então. Essas aí eu preciso conhecer pessoalmente. Que não entra na minha cabeça. A gente estava com um inquérito lá. Isso. É, da menina que foi com 13 anos. Marie do céu. E ela foi para o hospital com dor nas costas. Foi fazer raio-x. Geralmente é assim que descobrem. Raio-x, que não pode. O Marie. Não pode nem chegar perto. E descobriu a criança que estava coroando. Meu Deus. 13 anos. Viu? E a barriga nada grande? Nada. Oh, meu Deus. Que tamanzinho de neném é esse? Nada. Gente do céu. Eu acho que era porque o biotipo dela era bem magrinha, sabe? Nossa. Comentaram assim que a esmalta... A Milena. A esmaltação é a melhor parte. Mas contem aqui para mim, gente. Pesquisa de satisfação. Então, a maioria de vocês aí gostam de ver tudo passo a passo? Tipo cutícula, lixamento? Ou prefeririam ver só esmaltando? Porque qualquer coisa, eu trago lives para vocês somente de esmaltação. Que é bom dar uma mudada, uma diferenciada, né? Então, comentem aqui, tá? Manda beijos, Fabiane de Rio das Ostras. Ah, tá sempre aqui também com a gente. Beijo, Fabi. Um abraço. E aqui no YouTube, podem ir mandando. Porque depois que eu salvo a live, eu consigo ver os comentários de vocês. Cristiane, quando passa a polidora, não levanta as pelinhas? Se eu forçar muito na região da cutícula, levanta. Aí eu tomo mais cuidado para não pegar. Ó, para quem não tinha visto, eu estou usando a base para unhas fracas da Cora. Tá bom? Ó, essa daqui. É uma base bem assim, para tratamento, só que tradicional. Sabe, gente? Ela é bem tranquila. Pode encostar em toda a cutícula, mas eu acho que tem formal. Deixa eu ver. A Poliana. Boa noite, Fran. Eu estou cuidando bem das minhas unhas, depois que comecei a te acompanhar. Isso aí, Amori. Eu gosto quando é assim. Ó, elas falaram que gostam de ver tudo. Ah, é? Uhum. Estão mandando aí já, Mari? Uhum. Eu atualizei os comentários aqui para a gente ver. Olha lá, a Franciela e Viana me achará. Ela mandou assim. E eu gosto... Ixi, peraí. Eu gosto de ver tudo, principalmente cutilagem. Ah, então tá bom. Ah, Selma. Mari, a melhor coisa é ir em Campos do Jordão com o príncipe para nos esquentar. Então, a Mari vai esperar o varão valoroso, né, Mari? Uhum. E ir lá para Campos do Jordão, gente. Você joga um verde, Mari, depois assim, né? Quando você estiver namorando. Olha, eu quero ser pedida em casamento. Oi, namoro. Uhum. Lá em Campos do Jordão. Uhum. Não tem o final. É bem romântica, né? Nossa, lá é... Já foi? Não, todo mundo fala. Mari, eu vejo fotos assim. Eu não tenho nem roupa para esse evento. Não tenho nem roupa para esse evento, né? Ah, minha mãe está fazendo planos para a gente. Uhum. Vai sim. É bem gostoso. Regina, eu prefiro ver passo a passo para aprender e pegar dicas. Obrigada. Ah, então perfeito, gente. Obrigada a vocês por, né, mandarem aqui. O Mari, estão querendo saber a história do seu nome. Parece que você não terminou de contar. Mandaram aí. Termina a história do seu nome, Mari. Ah, você terminou o que você falou. Ah, Mari, verdade. Olha, é bem cremoso, galera. Achei que não era tão cremoso. Então, vou usar só ele. Você parou na parte que sua mãe falou assim... Assim, estava quase ganhando, né? Aí que eu perguntei, sério? Ah, é que assim, eles só tinha... Parece que na rua de casa só tinha a casa dos dois. E a minha mãe era muito amiga da minha tia, irmã do meu pai. Elas andavam de patim juntas. Enfim, adolescentes. E aí a minha mãe gostava do meu pai. E meu pai gostava da minha mãe. Aí eles namoravam escondido. Quando meu avô e minha avó iam trabalhar. Quando minha outra avó e meu outro avô iam trabalhar. Eles ficavam juntos. Olha o rolo, Mari. Hoje é tudo lindo, mas na época, né? Nossa, minha filha do céu. Foi um bafafá. Aí a minha mãe estava grávida. E só descobriu que estava grávida de mim com cinco meses. Aí meu pai foi morar na minha casa. E eles estão juntos até hoje. Amém. E agora? Tem mais dois irmãos. Agora os pitocos. Pitocos que estão moços já, né Mari? Eu não sei, vai em duas? Você que manda. Essa, essa ou juntas? Que é essa e essa? Você que sabe. Gente, me ajuda. Essa é a mão da foto, né? Essa é? Não, eu digo em duas unhas diferentes. Tipo, da mesma. Tanto numa mão quanto na outra. Tipo essa. Ah, iguais, você fala? Essa e essa nas duas mãos. Então, tá bom. Caloi, caloi, não sei o nome do canal. Pessoal, e aí? Eu faço em duas, uma só? Ó, a Thaís Silva deu a dica de colocar no dedo do meio e anelar. Esse e esse, então, né Thaís? A Antônia, duas iguais. Mindinha, anelar, a Marielle. Duas, duas quais, Ana? Ana e Astrid. Ai, gente, eu tô bem... Só no anelar, anelidinha. É que assim, é bem delicada as cores, né? Ó, vou usar esses dois. Então, acho que vai ficar bom em dois, né? Dedinho e o do lado. Mindinha e anelar. É, a maioria tá falando esses dois. É, Marie, vamos dedinho e anelar. Então, eu vou passar nessa, gente. Esse eu não mostrei agora, né? É o Amanhecer da coleção Soleil Vult, tá bom? Ui, deslizei aqui. Aí. Deixa eu voltar aqui. Ele é bem cremosão, achei que não fosse tanto. Olha, gente, parece um iogurte. Ó, meu Deus, Marie. Bonito. Bem patiante. Sueli, o melhor é a cutícula, mas vamos ver tudo. Então, tá bom. O importante é que vocês gostam. Ah, Gata Fran, estou com uma unha quebrada. Se eu fizer um remendo, dá certo? Dá certo. Eu gosto de fazer aqui com gel. Aquele gel que eu uso pra fazer blindagem. Que dura mais. Olha, tem uma Mayrielle. Boa noite, meu nome é Mayrielle. E minha mãe escolheu meu nome, pois em 1966, passava uma novela que tinha a Mayriellen. Que legal, né? O da minha irmã Ellen é de um filme ou uma novela também. Chamava Ellen Spilver. Não sei se vocês lembram, gente. Meu pai sempre fala. Tinha uma Ellen Spilver, aí colocou. O meu é porque tinha uma conhecida. Que chamava Thaís. Aí ficou Thaís e Francielle, porque lembro do meu pai, né? O da minha mãe é diferente. Da minha mãe é Dailane. 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 É bonito o nome diferente. É legal, né? Aham. Só fala, sabe? Que diferente você. Ah, é pra pouso. É. O meu só ficou conhecido depois da vereadora lá, porque até então ninguém... Ninguém... Vou fazer uma foto. Vamos. Já não imaginou a minha foto. E eu não vim... Não vim com intenção. Com intenção. Você nem sabia que... Nem lembrava que a gente ia passar isso. Ah, Aline. Mari, qual a idade dos seus irmãos? Ah, minha filha. O susto foi tão grande que só depois de nove anos que a minha mãe quis. Então, a minha irmã... A diferença de idade da gente é de nove anos. Minha irmã tem 14 e meu irmão tem 11. Então, demorou um pouquinho. Ah, Selma. Mari, você congrega no mesmo lugar onde a Fran vai? Não. Eu frequento a Egredimentista e você é a... Assembleia de Deus. Assembleia de Deus. Ah... Rosimar. Cores lindas. Janete. Lindas. Ainda estou aqui fazendo minhas unhas. Olha, Janete. Que horas já são aí, mulher. Gente, ele está escorrendo bem porque eu dei pouco tempo, né? De pausa entre essa e outra. Mas eu acho que vai uma terceira mão pra ficar bem legal. Tá novo, né? Por mais que ele é bem cremoso, tá novinho. Então, eu gosto de deixar bem certinha a cor. Ah, Samira. Sandra, Fran, quanto que você aumenta anualmente os valores das unhas? Cinco reais, uma média. Vamos ver esse ano como vai ficar. Ah, Sandra. Fran, me dá uma ajuda. Faço as unhas da minha irmã. Porém, as cutículas parecem um papel de... Ah, dedão. Um papel de fina. Quando coloco amolecedor, tiro bifes. Como posso resolver? Por mais que vou bem devagar. Tenta não deixar amolecer por muito tempo, tá? Porque é importante usar os amolecedores. Mas tenta não deixar muito tempo. Não fica tão mole. Ah, Larissa. Parece bala de iogurte. Parece, gente. Eu falei pra Mari. Parece Danone. A Janiele. Qual é essa marca de esmalte mesmo? É a Vult. A Thais já chegou. Oi, amiga. Oi, boa noite. Me enrolei passando roupa e fazendo janta. Cheguei no finalzinho. Mas é muito dona de casa. Importante aparecer. E a unha? Tá maravilhosa aí? Tá se achando? Ah, Thais. Eu trabalhei com uma Mirielle. Nossa, diferente também, Mirielle. Ah, Aline. Fran, qual é o nome do seu pai? Meu pai chama Francelino. Aí todo mundo chama ele de Franço, França. Aí o meu Franciele é tipo referência ao do meu pai, né? Aí tem pessoas que chamam ele de Fran. Aí eu falo oi e é pro meu pai. Ou Fran pra mim e ele olha. Leonete. Como é o nome do seu pai, Thais? Olha lá a pergunta. Mesmo perguntando. Thais. A Eusimar. O nome da minha filha é Jessie. Nossa, que lindo! Jessie. Aham. Jessica. Não, Jessie. Só. Amei. A Marielle Ferreira. Tem uma cantora que se chama Marielle Antunes. Ela é cantora do Babá do Novo. Essa eu não conheço. A Brenda. A Fran é do Reteté de Jeová. Ai, gente. A Glenda. Oi, gente. Meu nome é Glenda. É por conta de uma aposentadora... De uma apresentadora de esportes que se chama assim. Meu avô que escolheu. O mais incrível é na escola. Porque não tem ninguém com o mesmo nome. Aí, ó. Exclusividade. A gente gosta disso. Vou passar mais uma camadinha, pessoal. Só. Bem fininha agora. Só pra dar aquele charme. A Elenilza. Qual creme da Ideal amolece melhor de argã ou lavanda? Já perguntei várias vezes. Oi, Elenilza. Na verdade, são iguais. O que muda é realmente o cheirinho, né? A fragrância ali. E o componente. Mas, pra mim, eu já testei todos. E amolecem iguais. A Thais, trabalho em um call center. E vejo todo tipo de nome. Como Joélia e Pilipe. Pilipe. Mas acho que é Filipe, né? É. Jussiane. Cheguei, meninas. Boa noite. As suas dicas, Fran, têm ajudado muito na hora de fazer as unhas das minhas clientes. Que bom. Fico feliz. A Nathiane. Ainda não ouvi lendo meus comentários. Ô, Nathiane. E lemos agora. Manda aí a dúvida. A Gersica. Gersica. Boa noite. Acabei de chegar. Oi. Tudo bem? Eliana. Olá. Boa noite, Fran. Oi, Eliana. Você prepara o palito de ferro porque comprei um e a ponta é muito fina e machuca. Gente, não. Quando vem bem fina, mas assim, aconteceu só em dois, eu acho. Eu não faço nada. Não sei se é lote, né? A Rosimar. Unha linda da modelo. Obrigada, Rosimar. A Samira. Esses aumentos de cinco reais é pé e mão ou cinco da mão e cinco do pé? Cinco cada serviço. E Delaine. O nome do meu sobrinho vai ser José Luca. A Selma. Boneca. Vou pra Embu das Artes. Já ouviu falar? Já ouvi falar. Tá certa. A Daila. Fran, sou Daila de Santo Antônio de Jesus, Bahia. Queria saber quanto tempo você demora para fazer as unhas dos pés. Já perguntei e não me respondeu. Como é que chama? Daila? Não. Dalila. Dalila. Do pé em média uma hora, uma hora e quinze. Nessa faixa, gente. A Larissa. Meu tio que escolheu o meu nome. Legal. Fui. A Taisla. Minhas unhas estão perfeitas. Estou me achando com essa coleção que não lançou ainda. A lá. A Poliana. Amei a cor. Aliás, amo rosa. Lindo, né, gente? Bem delicado. A Leide. Oi, Fran. Boa noite. Estou sempre aqui, mas não falo nada. Sou manicure também há 20 anos. Oi, Leide. Por que não fala nada, mulher? É tão bom mandar um oi à sua dúvida, tá bom? Participa bastante das próximas. A Sabrina. Esse esmalte está lhe dando um pouco de trabalho para contornar. Contornar. Tá, ele é um pouquinho... Ele marca bem. A Larissa. Oi, Fran. Oi, Mari. Oi, Larissa. A Elis. Boa noite, meninas lindas. Tenho esse palito, mas não consegui me adaptar a ele. É porque algumas recebem ele com a ponta muito fina, né, gente? Mas tenta levar no afiador para ver se ele consegue arredondar para você. Algo do tipo. Ah, e Delane. Fran, qual o nome do gel que você usa? Gel para quê? Para estancar sangue, será? Será que não é da blindagem? Ah, verdade. Se for da blindagem, eu uso aquele da embalagem cromada, da Cútil. Ah, Janete. Eu também gosto de ver tudo, amada. Então tá bom, Janete. Ah, Dalila. Amo seus vídeos. Beijos. Beijo. Ah, Kelly. Boa noite, Fran. Amo seus... Amo ver suas lives. Não perco um vídeo seu. Obrigada, amor. E, gente, bora curtir bastante aí. Tem mais pessoas ao vivo. Obrigada pela participação. Mas é muito importante para mim que vocês deixem o like para que eu entenda que estão gostando, né, aqui da live, do vídeo. E eu fico mais motivada para trazer mais conteúdos para vocês. Curte aí bastante. Ah, deixa eu mostrar como que faz para curtir. Muita gente que está aqui na live, às vezes não sabe, né, como que dá o like. E é tão simples. Deixa eu colocar aqui. Ó, gente. Aqui está o chat, né? Aí tem que fechar. Deixa eu ver se vai ter um anúncio feio. Porque às vezes tem... Ah, não. Ó, eu não curti ainda do meu outro perfil que eu tenho no canal reserva. Aí eu clico aqui, ó, no X e... Pling! Dou o joinha e clico no chat ao vivo de novo para acompanhar os comentários. Tá bom? Bora para fazer o marmorizado? Aí eu vou usar... Ui, esses dois. Ó, o rosinha que eu passei nas outras, o amanhecer e o iluminada. O iluminada é um tom mais creme, né? Baunilha. Ó. Então pode trocar, Mari. Vou começar fazendo no dedinho. Para quem não sabe, o marmorizado, gente, geralmente eu faço assim. Eu pingo várias gotas dos esmaltes, tá? Vou explicar antes para vocês não estranharem. E depois eu venho mesclando com o palito. Eu acho bem prático e fica uma mescla muito bonita. Quer beber água? Eu até esqueço. Eu tenho que lembrar vocês, porque eu também esqueço. É que quando eu lembro, eu lembro vocês. E faz diferença, viu? Quando eu não bebo no outro dia amanhã com a garganta tão seca. Gente, ó, então bora. Podem ir mandando aí os comentários. Eu vou concentrar um pouco aqui, mas podem ficar à vontade. A Josefa disse que eu leio o comentário dela e não li. Ô, Josefa, manda de novo. Vai mandando. Ela falou unhas lindas. Amei. Ó lá, vocês estão tudo curtindo, né? Vocês esquecem, pessoal. Eu sei. Metalizado prata, a Angélica indicou. Hum, Angélica, nada mal, né? Mas... Eu não sei, vai que está... Ah, não, Angélica. Eu vou fazer a aplicação de folha de ouro. O que aconteceu? Borrou, né? Fez arte. Achei que eu tinha borrado. Fez arte, né? Dona Marielle. Não, Mário, arrumo. Fica tranquila. Estou acostumada. Ai, gente, o nude sobressaiu. Vai ficar igual aquela bala. Ai, que gracinha. Ô, Mário, o nude sobressaiu. Sobressaiu? Uhum. Mas eu vou tentar arrumar ele aqui. Ah, Patrícia, esse esmalte é lindo. Jussiane, os meus palitos da Isis chegaram ontem. Estou ansiosa para usar. Hum. A... A Leide, pode deixar, Fran. Eu vou falar mais vezes. Isso aí. A Rosiane, sou apaixonada pelo seu trabalho. Obrigada, Rosiane. Larissa, nossa, Fran, esmalte claro como esse, tem dificuldade para contornar. Tem alguma dica? Acompanha aqui, ó. A Eliana, gosto de palito de madeira, mas se não tirar a cutícula direito, fica horrível. É, gente. Fabiane. Fabiane. É da minha... A da minha filha é Danique Marielle. Ai, que legal. Marlu, se eu gosto de ver todo o passo a passo. Bianca, eu uso palito de madeira. Tem algum problema? Acho que eu vou esperar. Pode. Pronto. Oh, escândalo. Ai, Mari. Eu fiquei com medo de borrar. O meu... Nossa, Mari, eu acordo a vicinância inteira quando eu esfio. Certo? Gente, não destacou muito porque as cores são claras. Selma, Fran, realmente, você tem excelente gosto. A cor vinho, lindo. Amo a cor lilás. A Rosineide. Oi, Fran, boa noite. Um beijo e um abraço. Beijo, Rosineide. Um abraço. A Mari, esses anéis da Mari é tão meiguinho. A Beatriz. Boa noite, Fran. Sou de Uberlândia. Sou de Uberlândia. Live de milhões. Obrigada, pessoal. De verdade. Vanda, cheguei agora. Esqueci da live. Que vergonha, meu Deus. Vanda, Vanda. Não vou perdoar. Aí, Eda. Boa noite, Fran. Tudo bem? Ó. Ó, gente. Vou dar um zoom pra vocês verem. Tá vendo? São bem clarinhos. Não sei se destacou muito, mas ficou bonito o efeito. Cadê vocês? Pera aí. Pinga mais rosa. Coloca um rosa mais escuro. Dá certo. Ai, Jean de Iogura. Ah, é bom que fica delicado assim, né? Ai, que frio que deu. Vai colocar fora de ouro também, né? É. Vai colocar aqui cor. Ai, Mari. Tem uma. Eu vou te mostrar. Ela é... Olha, eu gostei. Vou deixar. Vou fazer no outro. Se o outro der cá, que eu tiro. Mas acho que não. Olha. É delicado, né? Ficou. Eu com a cabeça quase beijando a unha. Então, tem um que não é nem dourado e nem prata. É bem bonito. Ah, tá. Não destacou porque é claro mesmo, gente, os tons. Agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou passar o creme primeiro. E depois... E depois... Ai, meu Deus. Pinguei muito ali. Ai, gente. Me empolguei aqui no esmalte creme. E que eles estão no... Ah lá, eles estão mexendo sozinhos. Gente do céu. Eu vou mexer. Qualquer coisa eu pigmento mais depois. Ah, ela só ficou bem delicado. Que ficou lindo. A Taisla. Gente, além da curtida, dá pra enviar vários emojis aqui no cantinho inferior direito. Verdade. Ajuda muito a Fran. Verdade. A Mayne. Coloca esse rosa com um rosa mais escuro. Porque essas duas cores são parecidas. É. Verdade. A Andressa. Oi, Fran. Boa noite. Qual era o desabafo de hoje? Vi que postou nos stories. Ô, gente. Eu quebrei a esmalte. Depois eu mostro de novo. A Leonette. Acho que o rosa mais forte com o branco ficaria melhor. Não acha? Tentar aqui. Vou tentar. Ah. Luffy. O nude matou o rosa. É. Que coisa, né? Eu juro que eu achava que ia sobressair. A Kelly. Pinta de rosa e passo nude em lugares alternados na esponja. Ficou memorizado lindo. Não pensei nisso. Ah, Silvana. Silvana. Tira, coloca a rosa mais escuro, menos bege. Agora a minha tarefa aqui é remover o que está escorrendo. Contornar, contornar e contornar. A Selma, Fran, hoje você tem uma prova com esse esmalte. É, então. Tá vendo? É bom que ao vivo vocês veem que nem tudo são flores. Tem alguns esmaltes que são mais exigentes do que outros. A Renata disse que está achando lindo assim. Olha, para ser sincera, eu também gostei. Mas eu vou analisar um pouco mais, já, já. A Andrea. Estou na live certa, pois tenho dificuldade de aplicar folhas de ouro. Comprei e estraguei tudo por não saber usar. Tá vendo, gente? A Raquel. Boa noite, tudo bem? Qual o valor cobrar em esfoliar o pé e hidratar? Eu incluo no meu serviço de pedicure. Não cobro a parte, não. A Leda. Marielle, sua linda. Leia o meu comentário, por favor. Está linda essa unha. Fran, te admiro muito. Beijos. Beijo, Leda. Leda Gomes. O marmorizado cinza claro com esse rosa ficaria lindo com as folhas de ouro. E Delaine. Fran, é normal a esmaltação de gel dar alergia na cliente? Uhum. É bom conferir certinho, né? A Samira está perfeito. Sei por que eu pinguei o rosa aqui se eu vou passar a folha de ouro. Ou aplicar, né? Aí cobria. Selma, esse esmalte não para de escorrer. Paciência de gel. É porque... É porque ele está novo, né? Eu passei bastante. Oi, gente. Para ser sincera, eu asmei. Só o do dedinho que eu podia passar mais nude. Creme, né? Deixa eu ver. Ah, não. Eu vou pôr folhinha de ouro. Mas pode ser que suma também. Gente, eu gostei. Ficou delicado. Bem assim... Tipo, o que tem naquela unha? Uhum. Sabe assim? Tipo... Hum... Será que é creme? Será que é rosa? Eu vou pegar aqui minha... Meu... É na disco. É... Paleta. Sei lá. Como é que chama? Nossa, eu estou com frio agora. Gelou aqui. Gente, eu vou mostrar. Esse aqui eu recebi da loja da Thalita Cardoso, ó. E sempre que eu quero praticidade, eu pego. Porque elas já vêm... É... Bem... É... Picadinhas, né? Picotadinha. Aí, Mari, esse aqui que eu pensei, ó. Tem o dourado e tem o prata. Ele fica entre os dois, tá vendo? Ah, sim. Bem... Bem bonito, né? Delicado. Sim, sim. Que lindo. Então, beleza. Vamos ver. A Priscila, eu gosto assim, mais delicado. Pra quem quer mais aparente, deve colocar menos bege. Tipo, duas cores pra quatro de rosa. Entendi. Depois do rosa já é claro. Verdade, gente. Ai, Mari, eu vou esperar que ele tá mais grossinho. Cuidado, hein? Essa aqui, qual que foi? Que borrou? Não, eu tinha encostado aí, mas acho que o... Não deu ruim, não. Deu bom, né? Deu bom. Aí. Então, é... Como é que é, gente? Vamos lá. É duas do... Elas tão me ensinando. Duas, mais ou menos, né? Vou passar aqui um pouco mais, porque a unha é longa. E mais do rosa, ó. Parece balinha. Isso. Ah, menina, você não sabe. Uma vez eu fiz rosa com branco, Mari. Sabe aquela frutela? Da sua irmã? Não lembro. Acho que foi da sua irmã. Da Ellen. Será, Mari? Você lembra dessa? Eu lembro dessa unha. Então. Nossa, ficou igualzinha aquela bala lá. Que é rosa aí. Frutela, né? Frutela, isso aí. A Cris Mari. A Cris Mari, te sigo no Insta. Sua irmã é tão linda quanto você. Obrigada. A gente tirou um monte de fotinha. Eu vi. Foi no jantar que eu fui. Ah, Kátia. Boa noite. Fran, quanto você cobra no Spa dos Pés? Eu cobro um acréscimo de 25 reais. Não cobra muito caro, não. Não dá pra caro. Você faz aquela que faz raspagem toda? Então, tava até pensando de fazer no seu pé, numa live. Você gosta? Gosto. Dos cuidados? Você tem cosquinha? Eu gosto. Gente, aí conforme vai escorrendo, eu vou repondo em outro ponto. Liliane, tenho um pouco de dificuldade com esmaltes claros. Eles não são fáceis. Não, todo mundo tem, viu? Também tem. Ó, aqui como eu passei pouco, gente, eu tô tendo que repor bastante. Tá vendo? Por isso que eu gosto de colocar bastante de uma vez, ó. A Silvana. Talvez pra gente não esteja dando pra ver bem, porque está vendo através da tela. Acho que é a cor. Mas eu vou fazer videozinho, vou fazer foto, aí vocês conseguem ver bem o detalhe lá. Elas estão amando, disse que ficou maravilhoso. Então tá bom. Depois vai curtir lá no Instagram. É, eu quero todo mundo curtindo. Amiga, tá com 1%, socorro. A Mari, ela avisa tipo assim. Sabe quando já acontece alguma coisa? Aí ela avisa. Eu fico ignorando as notificações de falta 5, falta 10, falta 20. A hora que desliga, você fala, ah, desligou, acabou. Pera aí. E aí? Ela tá pensando ali, gente, o que ela vai fazer? Tô olhando, tô olhando o esmalte ali da pipoca. Que pipoca, Mari? Pipoca doce. Ali, o vinho. Pipoca doce. Ah, galera. Nossa, esse aqui é lindo também, hein? Elas vão querer ver. Que esmalte a Mari achou lindo, manda aí. Pode que esse aqui já deu 100%, Mari. E eu coloco. Tá, não tem perigo. Ah, você desligou? Só bloqueou. Só bloqueou. É. Aí, deu tempo. Tiraria logo? Como assim? Não vou tirar não, gente. Ou, Ale, vai depois que eu finalizar a live, hein? Não é pra sair agora. Tchau, 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 tchau. Stephanie, qual a melhor marca de esmalte pra usar? Pera aí, gente, que eu tô fazendo uma coisa aqui que é perigosa. Eu vou mesclar os dois com o pincel. Pera aí. Andressa. Fran, quais esmotes foram usados? Iluminada. E amanhecer da Vult. Vamos pra mais uma. A Selma. Fran, fiz pipoca doce e depois coloquei leite em pó. Delícia a sua receita. Gente, preciso colocar a receita no store. Eu coloquei só no... Como que é? A pipoca doce que eu faço, Mari? Eu não sei fazer pipoca doce. Acho que eu nunca fiz. Mari, é sensacional. Você faz ela normal, depois você joga alguma coisa? Eu faço já direto na pipoqueira, né? Então, conforme vai fritando, eu vou mexendo. Pera aí. Esse é meu mordidinho. É, né? Passou. A Eliana. O extra brilho realça a cor. Está linda a esmaltação. Priscila disse que está sem foco. É minha mão que fica em cima, gente. Aguenta aí. A Marielle Ferreira. Fran, por que você não gosta do extra brilho da Impala? Porque ele craquela muito. A Idelaine. Fran, meu pai tem uma unha que tem micose. O que eu devo fazer para melhorar? Tem alguns produtinhos que são próprios, né? Que nem olhinho de cravo, melaleuca, que é bom pra regenerar a unha ali. Mas o mais indicado é você ir num podólogo. Fabiane, asmei, linda demais. Então tá bom. Stephanie, obrigada por responder. Antônia, você faz marmorizado com sacola? Nunca fiz, gente. Eu vou tentar um dia com saquinho. Eu tenho saquinho aqui. Denilze, vou copiar. Ficou lindo. Deu ter feito hoje, mas eu nem lembrei. Selma, pensa nesse versículo, boneca. Tudo posso naquele que me fortalece. Você é capaz. Amém. A Ana, boa noite, Fran. Adoro suas lives. Sou de Sorocaba. Oi, Ana. Obrigada pelo carinho. A Elenilza, você já usou o extra brilho da Ideal? Já, mas eu achei que ele engrossou muito rápido. A Denilze também disse que amou. A Kátia, concordo, Fran. Usei o extra brilho da Impala e não curti também. A Isamara. Fran, peguei sua dica esses dias de usar a base um pouco mais velha para colar pedrinha e deu super certo. Fazia as unhas das minhas clientes e caía... Fazia as unhas das minhas clientes e caía no outro dia. Tá vendo, gente? É sucesso. A Elaine. Boa noite, meninas. Fran, não seria mais fácil carimbar com a cor bege na sacolinha? Nas próximas eu vou tentar algumas técnicas diferentes. Eu já fiz também, gente. Eu acho prático também. É que assim, esse esmalte da Vult, ele é mais grosso e seca rápido. Então, acaba que não escorre tanto. Eu tenho que ir meio que preenchendo, incrementando. Olha, eu gostei bastante. Nessa aqui ficou mais mesclado. Então, gente, aí eu já fiz também. Eu quero aquele apoinho para ficar mais prático. Que eu pingo os esmaltes numa tampinha. Meu Deus. E eu vou depositando com o pincel. Pode trocar, Mari. Agora é a hora da folha de ouro. Vou colocar uma ou outra, bem aleatória. Aí eu pego da tampinha. Que tá bem picadinha, gente, ó. Ai, que medo, né? De estragar. A Mari tá de olho aqui, olha lá. Tá delicadinha. Aham. Milena. Fran, você compra esmalte da Vult na internet ou perfumaria? Não acho para comprar. Aqui na minha cidade, eu encontro em lojas de cosméticos. A Elenilza. Esse seu extra repuxa o esmalte? Não gostei. Na verdade, não pode ter muito pouco no pincel, gente. Seja desse ou de qualquer outro extra brilho, tá? A Elisabeth. Amores, o nome do meu neto, número 9, se chama Ícaro Miguel. O que vocês acham? Nossa, 9 netos. Selma. O único extra brilho excelente é o da Colorama. Ah, eu gosto. Marlúcia. Eu sabia que não ia destacar, porque são muito claras. Uhum. Larissa. Fran, o que você acha do extra brilho transparente da Colorama, sem ser o roxinho? Olha, faz bastante tempo que eu... Ai, meu Deus, eu borrei ali. Que eu usei. Mas eu gostei, viu? Porque ele dá bastante brilho. Ah, Stephanie, manda um beijo para a minha família. Moramos em Paraupebas, Paraná. Paraná, não. P.A. é o quê? Pará. Pará, né? Uhum. P.A. é Paraná. P.A. é o quê? Tô ficando craque, filha? Gosto muito. Branca comigo. Gosto muito do seu trabalho. Obrigada, lindeza. Gente, a Mari tá com sono. Tadinha, eu tô aqui ainda. Tô não. Fica tranquila. Já, já. A mãe dela fala, viu? Mas a Fran acha que... A Dayele, não perco mais suas lives. Está me ajudando bastante. Sou de Nova Mutu. Já não tava mostrando tanto o marmorizado. Agora vai mostrar um pouco menos, porque eu coloquei bastante. Mas fica bonita, né? Ai, tô tão fofinha. Deliquete. Ó, gente. Gostaram? Conforme mexe, brilha. Ó. Mari. Ó. Ai, adorei. Acho que vou esperar um pouco pra passar nessa. Enquanto isso, vou finalizar... Parece uma chuvinha, né? Vou finalizar com extra. Extra. A Rosineide. Ei, Fran. Ficou linda. Tá a coisinha mais linda. Eu tô apaixonada por essa unha. Obrigada, gente. Ó, e falando em extra, o meu preferido é esse aqui da Colorama, porque ele seca muito rapidinho. Ele sela muito bem a esmaltação. Então, Elis, eu adoro essa profissão. Fico triste quando a cliente quer um esmalte que não combina, mas... Gosto é gosto. A Erika está ficando fofinho, lindo. A Elaine, essa modela é maravilhosa. Obrigada. Ela é, gente. A Maria Gabriela, perfeitas. Obrigada. A Andressa, achei que deu todo um charme. Deu, né, Andressa? Ficou muito delicado. A Meire, ficou muito top. Esse extra brilho é massa. Amo. A Elizabeth. Miguel foi a escolha da minha nora e acabou ficando Ícaro Miguel. Eu já tenho nome dos meus filhos, sabia? Então, eu tinha, mas eu tô... Assim, né? Eu tô... Mas eu fico, às vezes, trocando. É que é cada nome lindo, né? Uma responsabilidade tão grande. É verdade. É pra vida inteira, né? Sim. Se a pessoa não quiser trocar. A Josefa disse que ficou perfeita e que eu... E pediu pra eu ler o comentário dela. Olha lá. Obrigada, Josefa. A Marlu, você tá lindo, mas faltou aquele tchan. Qual é o tchan? A Edith. Fran, ficaram lindas, mas trata... Trata é o aqua cor salmão. Não entendi. A Edna. Sou iniciante e amo seus vídeos. Os meus... És meu espelho. Linda essa uma. Obrigada, pessoal. A Larissa. Freia essa caneta aí pra aplicar. Acha onde? Ah, gente. Tem na Mari Pedrarias. Uma caneta pega-estrasse. A Cris Ferreira. Olha como extra realça. Tá deslumbrante. É mesmo. Parecendo unha de noiva. Dá outro brilho, né? Poliana. Tô apaixonada. Obrigada, Poliana. Vanda. Asmei. Já quero copiar. Isamara. Os nomes das minhas filhas é Lorena, Vitória e Maria Valentina. Que bonito. Bonito. Pode trocar. A Lorena. Fran, um dia eu vou chegar no seu nível. Você é papo demais. Ah, eu esqueci da folha de oque. É que você deixou pra secar um pouco. Ô, gente. É o juízo. Stephanie, ficou top. Muito sucesso pra você. Obrigada, Stephanie. A Marina. Ficou lindo. As unhas da modelo ajudam muito. E a Manicure também. Obrigada, pessoal. Simone Lins. Por que estão faltando? Por que estão falando de nomes? Franta grávida? Não, gente. Olha lá, Mari. Olha lá. O sonho de vocês, né, gente? Vamos ficar na torcida, gente. É, vai pedindo aí pra Deus. A hora que ele quiser, ele vai mandar. Aham. A Fabiane. Larissa Rodrigues. Mas eu tô prevenindo. Aqui. É, vai ser no tempo de Deus. É, mas se vir é porque Deus realmente quis, né? Uhum. Rosana. Boa noite. Arrasando como sempre. Obrigada, Rosana. Letícia. É claro que o seu trabalho é perfeito, mas a cor eu gostei. Uhum. Mas não asmei. A Neidinha. Mostra os esmaltes, Fran. Vou mostrar, Neidinha. Aguenta aí. A Silvana. Fran, só tem a Amora. É, por enquanto é só a Amoritia. A Frances. Cheguei agora, mas já curti. Boa noite. Boa noite, Frances. Leonete. Ficou parecida com uma que a Jéssica fez. Jéssica UB. Hum, sério? Eu não vi, não. Depois eu vou lá conferir. Samira. Sou apaixonada pelo contorno da Fran. Que trabalho, Brasil. Que trabalho. Obrigada, Samira. Sobre a link, voa. A Silvana. Quem não amou, pode meter o pé. Obrigada, Silvana. Tô nessa, Fran. Quero ter filhos, mas tô prevenindo e esperando o tempo de Deus. É, a gente tem uns planos, né? Mas Deus tem outro. Eu não quero por agora. Quero muito ser mãe. Mas, né, gente? Tem que esperar. A Fabiane. A Fabiane. Larissa Rodrigues. Agora é caneta. Pega. Estras. Uhum. Estras. E Delaine Fran. Pode ser usado a base casco de cavalo nas unhas, que são muito finas? Claro. Tudo que for pra fortalecer, gente, é muito bem-vindo, tá? Ó, na verdade, aqui, eu senti que as cores não ficaram com aspecto mesclado, porque são dois tons claros e que misturaram bem, sabe? E aí acabou que meio que entrou uma na outra, não sei como é que fala. Misturou, né? Uma com a outra. Mas ficou bem legal o efeito, gente. Eu vou tirar uma foto, vou fazer um videozinho mais perto pra vocês verem. Acho que é a Isamara. Eu prevenia também, Fran. Tomava injeção todo mês, depois de seis anos minha caçula veio. Fez três meses ontem. Hoje eu uso o Implanon no braço. Sério? Ai, gente, tem um arrepio daquilo. Então, conta pra nós, amiga corajosa. Eu tenho o Dio. Esse implante aí é diferente, né? É. A Antônia diz que tá linda. A Ieda, ficaram lindas sem defeitos. Obrigada. Josira, amei. Ficaram maravilhosas. Lionete, uma caneta dessa aqui na minha cidade custa vinte reais. É, aquilo é barato também, não. Ah, Júlia. Fran, o que você acha de comprar vidros de base e extra brilho pra fazer reposição de vidro de esmalte? Ah, eu já fiz o teste, mas alguns não dão muito certo, não, gente. Porque acaba engrossando, não sei. Mas testa. Quem sabe você acostume. A Marina. Tenho quatro netos. O Davi, o Lucas, o Otávio e a Clara. Amo. A Larissa. Fran, comprei um litro de creme de cutícula da Ideal. Compensa muito. Ah, é? A Silvana. Fran, não confia no Dio, não. Minha cliente tá com seis meses. Vai nascer segurando o Dio. Aham. Ai, gente, eu tenho medo. Ô, mas você sabe que esses dias a minha cliente, ela foi fazer exame e tal. A doutora falou assim, viu, seu Dio tá todo torto. Ela o quê? E não sentiu nada. Porque quando eu coloquei, ela falou assim, olha, se caso sair do lugar, você vai sentir uma cólica muito forte, um bom desconforto, né? Então, assim, eu vou perceber, né, Mário? Fia, ela falou que nada. Ela falou, Fran, pra mim tava normal. Se eu não fosse fazer o exame, Fia. Nossa. Se ela não fosse na consulta, Mário, ela ia ter uma surpresa. Vixe. Você acha, Mário? Meu Deus. Por isso que é bom, né? Conferindo, né? Tipo. Sim. Ah, Cris. Minha filha tem uma filha de sete anos. Passados seis anos, agora tem gêmeos e nunca se previniu. Tudo é no tempo de Deus. É mesmo. Eu amo meus netos. Ieda. Fran, você já usou o extra brilho da Big? Da Big, acho que o extra não. Já usei um glitter da Big, bem bonito. Lorena, Fran, uma única palavra pra quem está começando agora. É, deixa eu pensar. Acreditar no seu potencial. A única palavra, uma só. Dedicação. Ah, Júlia. Fran, você já desabafou? Perdi. Vi você falando nos stories. O pessoal tá chegando agora. É. Gente, eu já desabafei, mas desabafo de novo. Eu quebrei um esmalte, gente. Eu gostava muito. É uma cor muito bonita. Fiquei bem triste. Juro pra vocês. Falei, não acredito. É ruim, né? Porque assim, quando você joga fora porque ficou vencido, velho, usou bastante. É uma coisa. Agora, nossa, tava tão... Dava pra usar bastante ainda. Aí eu fiquei meio assim. Aí eu fui limpar e tudo mais. Eu tava atrasada. Mas é tudo certo. Ah, Isamara. Eu coloquei porque eu não quero engravidar de novo. Está sendo de boa. Só estou sentindo muita fome. O Dio eu não coloquei porque minha cunhada engravidou e perdeu o bebê por causa desse método. Ai, gente. Que dó. Então, deve ser isso. O Mário que sai do lugar e acaba gerando. Mas o Dio, ele gera... Ele libera o hormônio, né? Como é que funciona? Tem vários. Miga, ele é desse tamanho aqui, ó. Sério? E o Kailin é menor. O meu é a Mirena. Aí ele tem hormônio. Aí tem alguns que não tem. Tem uns que tem bem pouco. Os que não tem, dizem que dá muita cólica. O que eu tenho não dá não. Assim, é bem de leve. O que eu tenho? O que eu uso? A minha tia tem também. Mas ela pôs porque ela estava com mioma. Pra tratar também? A Wanda. Minha amiga tinha Dio, engravidou e o bebê nasceu com o Dio enterrado na cabeça. Ai, Jesus, gente. Não posso ficar ouvindo essas coisas. Não, eu vou desanimar aqui. A Silvana. Porque a cada bucha que nós pega... Ah, ela falou sobre a única palavra que a moça que tá começando pediu. Coragem. Porque a cada bucha que nós pega... É, gente. Tem que relevar muita coisa. Em tudo. Em toda a profissão. É verdade. Né, Mari? Antônia. Fran, eu era operada depois de sete anos e engravidei do meu filho. Se chama Pedro. Ó o milagre aí. A minha mãe é operada também. A minha mãe também, mas, né? Pra Deus nada é impossível. Sim. É uma operada e cirurgia plástica ainda. É, laqueadura que fala, né? De mulher. Mas, fora isso, ela fez as práticas também, né? Cirurgia de ela engravidar. A Elisabeth, o nude teve vida própria e saiu se esparramando. Foi tipo isso que aconteceu. Pergunta... A Cris Ferreira, a palavra que encaixou foi confiança. Exato. Ah, Stephanie, parabéns pelo trabalho. Obrigada. Matiane, qual a cor... Qual a cor do esmalte rosa? Chama Amanhecer. Da Vuti. Eu vou mostrar de novo, viu, gente? Fiquem aí, ligadinhas. A Elis... Gente, essa profissão tira a depressão. Traz mais amor e paciência. Somos até psicólogas. É verdade, gente. Faz diferença. A Silvana. A Fran tá com medo. Eu queria só um. Aí veio o segundo. Porque os médicos falaram que quem tem um, não tem nenhum. Olha, sério, Mari? Ah, eu quero pelo menos dois, né? Mas vamos ver. Ah, eu também. Né, Mari? Acho que deve ser ruim ficar sozinha. Tem muita gente que é filho único, que gosta porque realmente cresceu daquela forma e tal. Mas quem tem irmão sabe a diferença, né? Eu mesmo, nossa, eu amo minhas irmãs. Compartilha e conversa. Sabe de, sabe assim, dos nossos gostos desde pequena, né, Mari? Então é bem gostoso ter irmão. Porque você cresce ali, tipo, todo dia junto com aquela mesma pessoa. Então é bem legal, bem gostoso. E eu testei nove anos como é não ter irmãos. Verdade. Então eu prefiro muito mais ter do que não ter. É. Tipo, você quase chegou na adolescência sem irmã, né? Sim. Então, depois que veio, você falou, nossa, é melhor mesmo. Eu pedi muito. Sério, Mari? Sim. Você queria. Aí quando nasceu também, a minha mãe falava, você não pediu, agora você vai ajudar a cuidar. Tome. Tome. Pediu, então, tome. Eu me acordava de madrugada, você acredita? Com nove e onze anos de idade, eu tinha que acordar pra poder ajudar a cuidar. Cuidava junto ali. Isamara. Nada é cem por cento, infelizmente, Fran, mas tudo no tempo de Deus. Eu orei pra ter minha caçula e hoje estou muito satisfeita. Deus faz tudo no tempo certo. Amém. A Marina, persistência é a palavra certa. A Fátima, boa noite, meninas. Boa noite, Fátima. Luzinete, boa noite, meninas. Fran, minhas clientes sumiram tudo por conta do frio. Eita, amiga, mas vai divulgando aí pra você atrair novos clientes, tá? Deixa eu só avisar minha mãe. Pode, Mari. E assim, gente, eu falo que algumas vão, mas sempre tem outras vindo, tá? Então, não pode desistir. Tem que sempre divulgar pra você atrair um público novo, público diferente. Esmalte claro tem suas vantagens. Sai rapidinho. Não fica manchando. Ô, gente, deixa eu perguntar uma coisa. Se eu postar um resultado lá no meu Insta agora, em formato de Reels, agora sim, né? Assim que eu finalizar, em formato de Reels, vocês prometem curtir e comentar bastante. Não é, Mari? Porque se não for pra participar, não posta. Sim. Cerca rapidinho, unha. Cerca, cerca, unha. Ó, passei o spray. Esse aqui que eu uso da Impala. E é isso, gente. Quase duas horas certinho. 116 minutos. Gente, olha esse resultado. Ficou muito delicado, né? Vou dar bastante zoom aqui pra vocês verem, ó. Tá vendo o efeito? Ficou marmorizado, bem delicado, bem de leve. E apliquei folhinhas de ouro, tá? A Andressa falou aqui, vai. A Cris, a Júlia, a Poliana, a Andressa de novo. Então, beleza. Vou postar agora à noite mesmo, hein? Quero todo mundo comentando. Amei, amei. Ou eu posto amanhã? Postar hoje? Ai, meu Deus. Gente, vou mostrar os esmaltes e vou encerrar aqui rapidinho, tá? Foram estes dois. E é isso. Vou deixar a live salva pra quem quiser acompanhar desde o início. Pra quem tá assistindo depois de salva, deixa o like aqui, tá? No vídeo. Comenta o que está vendo depois de salva. A Poliana hoje. Então, beleza. Vou correr aqui pra dar tempo da gente fazer bem tranquila o vídeo. Muito obrigada pela participação. Um grande beijo. Fiquem ligadinhas que em breve eu vou lançar o curso online. Então, aguentem aí, viu? Pra vocês aproveitarem assim que eu lançar. A Cris já estou com o Insta aberto. Então tá, gente. Um beijo. Muito obrigada. Fiquem com Deus. E até amanhã. Tchau.